Enfoda-se... P*** que pariu, meu! Como é que é, Muff Brothers? Está tudo bem com vocês ou não? O meu nome é Tigris e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de The Last of Us Part II. Pois é, pessoal, estamos aqui no Museu do Wyoming, o Museu da Ciência e da História. Já estivemos no Parque Jurássica, onde vimos os dinossauros, e agora estamos aqui na parte dos planetas. A Ellie está completamente rendida. Acho que foi a melhor surpresa que alguma vez alguém lhe podia ter feito, e claro que tinha que ser feito pelo nosso jogo. Portanto, vamos continuar esta aventura. Vamos continuar aqui na parte dos planetas e daqui do espaço. Vamos ver como é que vai correr. Estás desse lado? Likezão no vídeo, subscreve o canal. Bora! Vamos lá! Mais uma notazinha... Bem... Aqui é a parte da frente de uma nave, meu! Eu imagino! One day! Muito fixe! Um dia! Olha o rover! Mas já lá vamos! Já vamos ao rover! Primeiro vamos aqui ver isto! Artefatos! Artefatos do espaço de uma máscara... Aqui eu não sei bem o que é... Sistema de proteção termal! Olha as sondas! Está muito fixe! Olha o rover! Ah, que fixe! Onde é que está o volante? Os rovers não têm volantes. Só manipulos. Ah! Espera... Este é o verdadeiro? Tendo em conta que deixaram os verdadeiros na lua? Diria que não. Mas está muito fixe, meu! Muito fixe! Lunar Roving Vehicle Ok, vamos lá! Olhe os fofados, meu! Oh! Que fixe! Aqui é o que cheiro aí dentro! Há espaço! Há espaço! E pó! Olha! Olha! Este não! Este não! Este é bem podre, meu! Este! Parece ser mais fixe! Não! Pode ser! Pode ser! Bem! Estes fatos! Minutops! SPO! Um fato de pressão! Olha! Apolo 11! Os fatos do Apolo 11! Muito fixe! Top! Top! Será que dá para entrar aqui dentro? Dá! Claro que dá! Tu primeiro! Cuidado com a cabeça! Vêes que raio! Uau! Olhem só para estes botões todos! Ah! Tão fixe! Meu! Consegues imaginar? Tipo... Parabéns, miada! O que é isto? Isto é algo que foi bem difícil de encontrar. Oi! Feche os olhos! Vai valer a pena! Ok! 30 ss. Eu vou fazer um... ... ... ... ... É bem fiche! Que top! Olha ela tipo a viver assim. Tá top! ...9... Ignition Sequence 5... ...5, 4, 3, 2, 1, 0, 12, Vamos lá! Liftoff! We have a liftoff! 32 minuto. 5h! Liftoff on Apolo 11! 13 minuto. Que topo! Topo. Então, saí-me bem. Estás a gozar comigo? Nada, miura. Bem, o que dizes de continuarmos a explorar, não é? Desculpem-me lá, pessoal, e eu ali aquela lagrimazinha fredida. É o que eu digo, meu, quem joga isto no ouvido, mesmo neste jogo, mesmo mal. Esqueçam-me. Bem-vindo à terra. Sim. Top. Aí está. Está ali. Ai, não dá para ver. Está ali. Ok. Então, e agora? Por ali? Deve ser, não é? Espera. Está ali mais coisas do museu. Nunca fui àquele edifício. Vamos. Então, e como é que temos uma calma? Porra! Eres assim tão chata com mais alguém? Vem cá para baixo! Não! Ei! Quem é que fazemos hoje? Não podes continuar com isso. Eu quero um bom mergulho! Temos mais para explorar! Lá vai bomba! Lá vai bomba! É a nossa amiga, Palete! Joel! Olha! Queres dar-me uma beleia? Esses dias já lá vão, miúda! Tô! Ajuda-me a entrar ali! Pois, eu não sei. Eu abro-te a porta! Vá lá, não vamos desistir agora! Muito bem! Pronto! Pronto! Ok! Mais notícias! Há coisas a bloquear a porta! Bem! Vê-se as outras outras entradas! Eu... Eu estarei do lado de fora! Ok! Tenho cuidado! Tenho tu cuidado! Andam aí, dinossauros! Ok! Centro de História Natural! Animais da América do Norte! Bora lá! Uff! Aguenta amigo! Um alce! Búfalo! Bigorne! Olha! Força! Bigorne! Do Last of Us Part 1! Ok! Hã? Alguém precisava de um abraço! Ui! O que é isto? Eu me matei por eles? Mano! Mano! O último chorou! A mulher que torturámos sufocou-se no seu próprio sangue! Ai! O Zequinha! Os Nómadas que entraram no campo eles só queriam comida! Mostra-te Cabrão! As pessoas na carrinha! Trancámo-las lá dentro e enxercámo-las com gasolina! Vamos ver aqui! Ui! 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 Mas não está aqui ninguém, meu. Queríamos acabar com o sofrimento. Queríamos restaurar a humanidade. Cada vez que sacrificávamos parte de nós, os nossos líderes diziam que iam valer a pena. Agora, dissolver-nos, sem fruto trazido pelos nossos pecados. Achei que vir aqui iria reacender alguma coisa, algum propósito. Os meus pais adoravam trazer-me aqui. É uma das minhas primeiras memórias de antes do surto. Antes de toda a crueldade e selvageria. Estas memórias só me frustraram ainda mais. Já não quero estar neste mundo. Não consigo olhar para a pessoa em que me tornei. Mano. Mais falsos de merda. Vem foca-se! Puta que pariu, meu. Mentirosos Mentira Pirilampos Os pirilampos Bem, vamos continuar. Quero fazer uma fogueira antes que escolheça demasiado Anda Obviamente aquilo fica-lhe a moer, não é? Fica-lhe a moer Se eram o dia 2 Vamos lá Adormeceu Temos que ir lá acima A Dina está ali? Não A Portugal está lá em cima E ele está a vomitar O que fizemos na escola? Ótimo Este gajo O Owen Desapareceu Como assim desapareceu? Se calhar o Tommy apanhou-o Se calhar E ela Ainda nada Unidade Brownian deve comparecer na zona 2 O Tito deve comparecer na zona 2 Confirma Então Os números São locais A estação de televisão onde estivemos É o 6 Há muita conversa a chegar do 2 Por isso acho que deve ser a base deles E se ajudou Ouve A noite de ontem foi Complicava Estúpida Complicava Complicava Comunicada de baixas na zona 14 Todas as unidades disponíveis comuniquem Desculpa Daqui zona 3 Unidade rima por perto Quando cicatrizes são Desculpa Negativo para os cicatrizes Um intro solitário Armado Um intro solitário? O Tommy Onde é a zona 14? Eu não tenho bem a certeza Então adivinha Se esta é a 7 E a 12 é aqui nesta zona Deve ser algures por aqui Hillcrest Ok Dina? Sim? Não estou bem Não estou bem Ouve Eu vou atrás dela Continua as skills, ok? Sim, ok Sim, ok Espera Dá-me a mão É para dar sorte Não acredito na sorte Eu acredito Não acredito Não acredito Ok, Ilcrest. Será este o sítio certo? Este é mesmo o sítio certo. Pois é, meus amigos. Vamos ficar por aqui e vamos começar a parte de Ilcrest no próximo episódio. Foi um episódio fantástico. Aliás, acho que estes dois episódios, este e o anterior, foram fantásticos. Aquela nostalgia, termos visto o jogo. E então, não queria agora começar esta parte. Mais má, outra vez. Agora, por isso é que eu vou deixar para o próximo episódio. Queria-vos deixar aqui com estes dois miminhos de coisas boas. E então, para depois continuarmos a história, para irmos então atrás do intro solitário, que supostamente é o Tommy. Portanto, estás desse lado. Muito obrigado por teres assistido mais uma vez. Deixa o like no vídeo, subscreve o canal. E, de certeza absoluta, que nos vamos ver no próximo vídeo. O meu nome é Tigas. That's all folks. Fui! Porta esse grande sol. Grande abraço. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL